Md7CDs Pensa que não vi você passar Na porta amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele mototaque cinta? Letícia, Letícia Eu só saio do barco, você outra polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele mototaque cinta? Letícia, Letícia Eu só saio do barco, você outra polícia Chamou! Maredó! Continua a história! A tua amizade, vamos atualizar a Sônia Capistrano! Eu já soubiz! Giga Timis! Os UCB de São Paulo! Por que você foi me iludir? Achando que ia voltar E me deixou aqui sozinho Eu cumpriu as sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Eu marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que não vi você passar E na porta amarela tá com mais Eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele mototaque cinta? Letícia, Letícia Eu só saio do barco, você outra polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele mototaque cinta? Letícia, Letícia Eu só saio do barco, você outra polícia Tio da Batera! Forró marcado! F.J. Márcia da Coiaba! Robs, E.R. Vidros, o melhor! Bora o meu patrão, ganho do mercantil do amigo do jogo! O de Carravia, o Eduardo! O Rava Jato, alto nível! Agora tá levado a Vendorinho! Mike Castro, óbvio os caras de chocatinha! A tua amizade, de novo, vamos atualizar a Sônia Capistrano! Black CDs! A Jota, Sônia Capistrano! Boca aí, palo do Gêminho! Bora, Gilson, meu patrão! Adriano Magrão Churrasco! R.D. 7 CDs! Juliano Batista, Sônia Guatu! E CD! R.D. 7 CDs! E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem ver Se alguém pergunta Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido é que tá dando sorte E deixa a confidencia E fica comigo E fica comigo E deixa a confidencia E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Se alguém pergunta Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido é que tá dando sorte E deixa a confidencia E fica comigo E fica comigo E deixa a confidencia E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido O amor só tem que ser vivido E tá tudo bem E vendo aqui eu já tô indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, jurei o mundo Pra gente, se dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Agas tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Agas tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Agas tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Agas tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Erbinhos, quatro de perfil, estamos juntos Olha onde tá isso, o menino do repertório de Fortaleza Olha meu parceiro, o major Já tem M5 Para Rocheira e Vaqueiro, o destourado Marcos J. Motos Empresário Joramatos Bombando nas ações, Gabriel da Mídia Olha o menino do interior Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem para me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando RD7CDs O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem para me arriscar Tenho que criar coragem para me arriscar O problema não é você O problema não é você O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Me outra pessoa querer me usar Corroa agora, meu parceiro já cede em redação Filho do paredão, bota swing, lorina, batendo o pôr, largado, menino ICD, SL Mordas, só site WR, porque não, barulha Davi dos Moados, D.E. do Confexon, Real Importes Tá me ligando, escondida de um marido, solicitando aquele amor coibido Só eu sei fazer, e ela sabe receber Ele até tenta, mas não a satisfaz, e saciávelmente vem atrás de mim querendo mais A sapatinha gosta de correr, perigo diz, vai pra academia Mas tá no motel com o rio Fazendo pararáará Fazendo pararáará Fazendo pararáará Fazendo pararáará R.D.7 CD Tá me ligando, escondida do marido Solicitando o cadeirado proibido Só eu sei fazer E ela sabe receber R.D.7 CD Mas não a satisfaz Insaziavelmente vem atrás de mim Querendo mais A zafadinha gosta de correr perigo Descurrar pra academia Mas tá no botão comigo Fazendo parará-ra-ra-ra-ra-ra Fazendo parará-ra-ra-ra-ra-ra Fazendo parará-ra-ra-ra-ra-ra-ra Fazendo parará-ra-ra-ra-ra-ra-ra Tinho! A sobra, menino! J.M. 5! E P.S. 1,2! Isso é mais um hit, hein? Amor proibido Se liga, menino Camarão Que dano na praia Onda vem, leva Mota, cara, no sol Olha o menino Olha o menino Do interior Olha o menino Olha o menino Do interior Pra tocar no paredão O rô, marca Alguém do volume do som P.R.D. 7 C.D. Olha que para de frescura Então vem pra cá dançar E para de frescura Então vem pra cá dançar Não tem nada de cara Que já fiquei com você A tua brinca quer saber Que ela quer convocar Então vem pra cá, menina Vem fazendo de montar Quero ver Tu tá sendo de roda Eu vou sentar Caxereca devagar Eu vou sentar Caxereca devagar Vem, bota, bota, saca Pode penetrar Vem, bota, bota, saca Pode penetrar Eu vou sentar Caxereca devagar Vem, bota, 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 saca Pode penetrar Vem, 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 bota, 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 saca É, R.D. 7 C.D. O bruxo dos palhares Atualiza, meu amor Grava já o sumir É, rio, quatro litros é frio Pizzaria só delícia E para de frescura Então vem pra cá dançar E para de frescura Então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar Que já fico com você A tua prima quer saber Ela quer aproveitar Então vem pra cá novinha Vem fazendo o que manda Quero ver novinha Tô nascendo de roda Eu vou sentar Caxereca devagar Eu vou sentar Caxereca devagar Vem, bota, bota, saca Pode penetrar Bota, bota, saca Pode penetrar Eu vou sentar Caxereca devagar Eu vou sentar Caxereca devagar Vem, bota, bota, saca Pode penetrar Bota, bota, saca Pode penetrar Vem, bota, bota, saca Pode penetrar Bota, bota, saca Pode penetrar Opa, essa aí meu parceiro rico da mídia Ô pancadão Ô ainda grande é só frango de madrugas É meu primo Hoje o meu atiçou É de Bruno Ô de CD É CD De CDs David Osmodo SL Moda Pizzaria é sua delícia Delícia de pizza Coragiu isso meu patrão Olha o sucesso, tá invadindo o Brasil Esse é mais um do meu forró a largar Tá no inventário Se vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Na meia-noite estou aí e pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Mas você sabe ficar distraçando O teu marido não notar Se você tá carente Foi você a mim falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu lá de zap Quando der vontade E se sente saudade E se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Em nossa pareça Lá na rede armada E dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Já teve cinco Vou voltar as ações Eu quero já o sumir Pizzaria é só delícia Delícia de pizza De um saqueado dele RG7 CD Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Na meia-noite estou aí e pronto Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo E faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Você sabe ficar distraçando O teu marido não notar E você tá carente Foi você a mim falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade E se sente saudade E se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá na sala Na rede armada E dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade E se sente saudade E se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá na sala Lá na rede armada E dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Vem novo de orou E quem tá mistrando? Alô, tu é a Liza, a Lama, tá? Ô, da granja Só fã de batu dela Não fui botão E o suagueá Salão Paz e Pinho Vai no forró Largada aí Ô, de CD Camino é você Toca-se E eu tô invocado Com essa danada Do maduro Do gerador Ela tá jogando Tô sem malícia Daquele reitão E se bater de frente E vai ser um jogão Eu tô invocado Com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando Tô sem malícia Daquele reitão E se bater de frente E vai ser jogão Desço deslizando Subo deslizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Bora, M. Brações J.M. Brações O farinha subindo o repertório Bora meu parceiro dos treitas Paredão do René Príncipe, o palo do Geni Olha aqui eu tô invocado Com essa manada do Bado do Gerador Ela tá jogando o passo Tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser vulgão E eu tô invocado com essa manada do Bado do Gerador Ela tá jogando o passo Tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente Vai ser jogando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando O amor em junho, o AJ Sônia e o Capistano Aumenta o volume, meu querido Bora, Dudu, pra que saia meu parentado, meu querido FGTEC é filha, a mulher de Capistano é o maciço Ô, meu parentado, meu riquinho aí Vai no papudinho, bora, Anderson, meu parceiro, estourado Vai no corromar, vai, menino Vai pra bater nos paredões do meu Brasil Ô, meu negócio, toca-se É, você vê Vamos ao sumir, vamos ao sumir RB776 Você é seu raqueiro hoje em dia, mas não quer aprender a correr Posta foto no cavalo, diz que o raqueiro vai ser Tu pode ser estourado, ter paredão, mulher de carro, mas raqueiro tu não é Quer ser raqueiro hoje em dia, mas não quer aprender a correr Posta foto no cavalo, diz que o raqueiro vai ser Tu pode ser estourado, ter paredão, mulher de carro, mas raqueiro tu não é E nunca mutou no cavalo, nem passou, volta no rabo, mas se a banda a pé Aqui é raqueiro, é? Aqui é raqueiro, é? Ser raqueiro ainda é passo, só tem foto de cavalo no Instagram, talvez tu é Aqui é raqueiro, é? Aqui é raqueiro, é? Nunca mutou no cavalo, nem passou, volta no rabo, mas se a banda a pé Aqui é raqueiro, é? Aqui é raqueiro, é? Esse raqueiro ainda é passo, só tem foto de cavalo no Instagram, talvez tu é Aqui é raqueiro, é? Aqui é raqueiro, é? Aqui é raqueiro, é? Aqui é raqueiro, é? Quer ser raqueiro hoje em dia, mas não quer aprender a correr, gosta foto no cavalo de fio, raqueiro vai ser Tu pode ser estourado, ter paredão, mulher, carro, mas raqueiro tu não é Quer ser raqueiro hoje em dia, mas não quer aprender a correr, gosta foto no cavalo, diz que raqueiro vai ser Tu pode ser estourado, ter paredão, mulher, carro, mas raqueiro tu não é E nunca mutou no cavalo, nem passou, volta no rabo, mas se a banda a pé Aqui é raqueiro, é? Aqui é raqueiro, é? Você é raqueiro ainda é passo, só tem foto de cavalo no Instagram, talvez tu é Aqui é raqueiro, é? Aqui é raqueiro, é? E nunca mutou no cavalo, nem passou, volta no rabo, mas se a banda a pé Aqui é raqueiro, é? Aqui é raqueiro, é? Você é raqueiro ainda é passo, só tem foto de cavalo no Instagram, talvez tu é É até o Raqueiro, é até o Raqueiro, é até o Raqueiro Olha o Raqueiro Churrasco, ora vai que casa do lado Montesi Pra derrama de Capistano, é R. Vitor, F. J. Motos O Mercante, o Demidio, eu tô de ouro Ótica, Javi, Barba Jata, o Turimbo Pra derrama, Rio Morim Barba, nosso trabalhador de Capistano R. D7 CDs O bruxo dos paredões Vamos atualizações Pra da Jair Sumis R. D7 CDs Eu quando eu passo de Hilux, as novinhas também gostam Só porque tenho dinheiro, sou o Raqueiro da Rocha Elas não gostam de cavalo, sou da minha Railux As novinhas quando chegam eu penso assim Ela gosta de gasolina Dá-me mais gasolina E gosta de gasolina Dá-me mais gasolina Eu quando ligo, eu parendão As novinhas ficam loucas na pegada do radeiro Elas piram na pegada do patrão E vem andar na minha Railux, sabe por quê? Ela gosta da gasolina Dá-me mais gasolina Gosta de gasolina Dá-me mais gasolina Ela gosta de gasolina Ela gosta de gasolina Dá-me mais gasolina Toca aí, paga o papudinho Paredão do Julinho Paredão do Jackson Paredão do Gene de Capistano Paredão do Renepinho Fama-xu, cabadão e Capistano Eu quando eu passo de Hilux, as novinhas também gostam Só porque tem dinheiro Sou o raqueiro da roça Elas não gostam de cavalo Sou da minha Railux As novinhas quando chegam eu penso assim Elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Eu quando ligo, eu parendão As novinhas ficam loucas na pegada do radeiro Elas piram na pegada do patrão E vem andar na terra do Radeiro Só porque Elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Ela gosta de gasolina Dá-me mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Ela gosta de gasolina Dá-me mais gasolina Câmara Júnior Freitas No farinha suminido, repertório estoura mais aí Rolada J.M. Produções Ordem de Produções Leverão de Capistano Padre, ano magreiro churrasco E CD Rodiga Cristalina Alô, Jaime O Mercante, o Demide, o Pão de Ovo E o Sítio, a cara E a do Desai, era tua Mais um dia que eu acordei primeiro Meu sonho é distante, mas o destino é certeiro Eu passei anos de luta sem ganhar Mas já tô vendo a minha vitória chegar E os contras comentando que eu venço e ligeiro Nesse moleque aí, teve muita sorte Nunca trabalhou, mas bantou e nunca teve um norte Esse guerreiro é sorte, esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte, ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco, chão da roça, eu dei meu espinote Se eu tô de motocic, tô de carro novo, porque o nego pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Descabe na mão do carro, deixado, sobe na forte Se o próprio sanguíno te vira as cortes e até a morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Mas um dia que eu acordei primeiro Meu sonho é distante, mas o destino é certeiro Eu passei anos de luta sem ganhar Mas já tô vendo a minha vitória chegar E os contras comentando que eu venço e ligeiro Esse moleque aí, ele foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai bantou e nunca teve um norte Esse dinheiro é sorte, esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte, ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de Monaco, puxei uma carroça, eu dei meu espinote Se eu tô de motocic, tô de carro novo, porque o nego pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Descabe na mão do carro, deixado, sobe na forte Se os próprios amigos te viram as cortes e até a morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Joguem 5 Aluminium do Intério E a partir de hoje você vai ser minha mãe Eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida RCDs RD7CDs O bruxo dos parâmetros Vamos ao sumir Com pontualizações RD7CDs Arrume a sua mala que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje Hoje eu vou te assumir Sua minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cadaré Filha a partir de hoje E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume a sua mala que eu vim pra tirar E a partir de hoje você vai ser minha mulher E a partir de hoje você vai ser minha mulher E eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mulher E a partir de hoje tu não é mais rapariga E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu não é mais rapariga E a partir de hoje tu não é mais rapariga E a partir de hoje tu não é mais rapariga